Quais devem ser as grandes prioridades das empresas na economia pós-Covid? Eu julgo que há duas. Uma tem a ver com pessoas, outra tem a ver com qual é o futuro do projeto no futuro. A primeira às pessoas é garantir que as pessoas quando vão trabalhar estão em segurança, que as pessoas percebem qual é o rumo da organização depois do Covid, que há projetos, que há sustentabilidade e que há investimento. Essa é a primeira parte que eu julgo que é fundamental, realmente fundamental neste momento, é garantir que as pessoas estão tranquilas para poderem executar o seu trabalho da melhor forma e serem produtivas. A segunda é tentar antecipar como é que vai ser o modelo de trabalho a partir daqui. Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com processos, tem a ver com investimento. Como dizia, o mundo passou de vocabani, portanto isto criou ainda mais uma incerteza no meio de tudo isto, que é a ansiedade, e neste momento é tentar perceber quais vão ser os produtos do futuro, qual vai ser o modelo de trabalho do futuro, qual vai ser a organização política que vamos ter, qual vai ser o tipo de financiamento e capitalização de empresas que podemos almejar. Eu acho que estas duas são fundamentais, que é pessoas e o projeto e o futuro, ao nível do que é a economia dentro da própria empresa, como é que se vai processar. Mas isso, ninguém tem uma bola de cristal, portanto vai ser difícil de adivinhar. Eu acho que os gestores agora têm, com a melhor informação, tomar as melhores decisões, portanto não vai ser decisões fáceis naturalmente.